Se você já tem sonho em desistir Tenha fé e não pare de sofrer Você vai crer que ninguém não vai entender Que o crente até mesmo chorando Ele cantar porque se chorar Chora nos pés do Senhor E Jesus, como seu Consolador Que eu sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã Então cante assim Vou seguir os braços de Jesus Vou levar o meio a minha cruz Se respirem os céus, meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus O crente está firme e nos pés do Senhor Ele passa pela bola cantando o povo O menino se levanta, mas tem que cair O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim Se cair em mim ao seu lado, ele não serve, não Sempre está protegido por um patrão Sempre está protegido por um patrão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Eu tenho guardado Eu tenho guardado desse jeito Eu tenho que desistir por ter Conseguir os braços de Jesus Vou levar o meio a minha cruz Vou levar o meio a minha cruz Se espir nos céus, meus pés Eu vou descansar Nos braços de Deus Vou seguir a minha cruz Mas eu fiz um riqueiro Ele não me levou Cadê o nosso Amor Tô bem, óbvio ys Se espir nos céus Descansa, meu ninguém Vou derechetto Nos prajo Jesus O crente está firme e nos pés do Senhor Ele passa pela bola cantando O inimigo se levanta Mas tem que caberir O mente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se caí em mim ao seu lado Ele não sente não Sempre está protegido Como um patrão Deus está ordenando seus anjos para proteger Recordado desse jeito Desistindo Vou seguir Eu vou Os passos de Jesus Vou levar Ouvindo a minha cruz Se eles virem os meus pés Eu vou descansar Os passos de Jesus Os passos de Jesus